Bom dia galera, nesse momento estamos aqui na maior representante de peixe da pipoca, Rainha Suza Todo tipo de peixe, o preço, aqui no bairro da estação, aqui tem qualidade, aqui a mulher desenrolada demais Ô mulher pra vender peixe, essa aí, por isso se chama Rainha Suza do peixe Essa cigarra aqui é no bairro da estação, tá aqui galera, de lado do mercado provisório Na rua e da CDL, bairro da estação, é o sucesso a Suza E ó, cara GG, cara pequeno, pilombeta A mulher é desenrolada papai, é aqui no coração, e tem banana, rapadura e cororal também Tem tudo, a mulher tem tudo Olha só o burro do céu, eu boto é patininho É sim, é a Suza, essa é desenrolada papai Ei gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Eu tenho um documento de uma pessoa aqui em casa, que caiu no estacionamento, então eu vou dar pro barrigudo pra ele divulgar Porque aí essa pessoa deve estar procurando Identidade ou CPF? Identidade, CPF e a carteira dele Foi outra pessoa que me entregou, não tinha nada dentro da carteira, né? É uma utilidade pública que eu tô fazendo, entendeu? Aí vocês, eu vou dar pra ele, aí ele vai tirar foto bem direitinho E quem souber quem é essa pessoa, aí você já indica quem é, já fala pro barrigudo que ele devolve Porque ele tá sempre aqui pelo centro E caso qualquer coisa, vocês vêm procurar aqui na Bahia do Peixe, viu? Aqui na estação, ó Pronto, cuida, vai pegar lá a Suza, pra não mostrar logo Essa é desenrolada, fazendo uma ação social aí, entregando documento perdido Essa mulher é desenrolada É aqui no bairro da estação Cuida, cuida, vai comprar seu peixe Que o peixe é comida saudável A Suza, bota é quente papai, não tem pra ninguém Diretamente aqui da Peixaria Rainha do Peixe, Suza Aqui, gente, ó Vou mostrar aí, ó Dessa carteira, certo? Aí, ó Ó, desse jeito Vou mostrar aqui Não tinha nada dentro da carteira, certo? O nome da pessoa É José Eliano de Mesquita Aqui, ó E aí, galera, ó José Eliano de Mesquita Viu? Vai ficar aqui Aqui na Peixaria Quem souber quem é essa pessoa Você pode vir pegar aqui, ó José Eliano de Mesquita, certo? Ó Aí vocês podem vir pegar Tá aqui, guardadinho Tá o CPF, a identidade aí, ó É Vem a procura Não tem erro, gente Chegou aqui no bairro da estação Perto da CDL Chegou na CDL Perto onde é que tá a Peixaria da Rainha do Peixe Todo mundo indica, ó Desceu, já José Eliano de Mesquita Pode vir pegar, viu? E hoje o jeito que tá difícil Tirar um documento A identidade tem que ser agendada Demora meses e meses E aí tá aí A SUS tá com ela aí A CPF CPF e a identidade É Viu? Só me entregaram isso Não tinha mais outra coisa Tá certo Só tu já tá entregando aí Já fez demais Já fez demais Bota quente, SUS Bom dia Valeu E venha comprar peixe Venha comprar peixe Olha aí Olha aí o GG Cara, a GG aqui da SUS É, SUS É, papai Cuida Valeu, SUS Bom dia, meus amores Tamo junto E misturado Aqui no bairro da estação Tamo subindo aqui Bairro do Lua Oficial Fazendo mais uma cobertura Ao vivo aqui, ó Cuida, galera É show, papai Tamo junto E misturado Manel Manel do cheiro verde Melhor cheiro verde da Itapoca É do manel Cuida Manel do cheiro verde E das bananas Vamos tá Aí, ó Só banana de qualidade Cuida Tangerina Verdura Atacadão do cheiro verde Atacadão do cheiro verde com ele Manelzão do bairro da estação Ao lado da sua amiga Rainha do caralho Campeona Não Não, Manel Fizeram fixo O churaco chegou Chegou? Chegou, hein Por isso que ela tá alegre hoje Tá alegre Fizeram fixo aí Liga alegre, galera Fui Tem que ser fixo Vamos aparecer Apareceu, Manelzão Apareceu Pronto É, a mulher tá até sorridente hoje, Manel Ah, eu não Pulou um sentimento, Manel Ah, coitado Só o churaco que apareceu Cuida aí, galera Tamo aqui no bairro da estação É show, papai O Manelzão do cheiro verde Esse é desenrolado demais Aí, fizemos picos Recademos, recademos dinheiro Fizemos a Transplacção do homem O homem chegou aí É a mesma feliz, ó A Fiona chegou Tá tudo alegre Filma, 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 filma Filma, filma Desenrolado demais Tamo junto e misturado Cuida, galera Show, papai Amo pesado O cheiro verde é bonito É só um real Não é tacadão Tá tacadão do cheiro verde Vai lá, vamos no cheiro verde É, junto e misturado Tamo junto e misturado, Manel Bota quente, Manel Bota quente, Manel É eu É o Manelzão do cheiro verde Esse é sucesso É show Tamo junto e misturado aqui No bairro da estação Bom dia a todos